Yeah, sempre mata de drippy, toda a minha vibe no VG Yeah, DJ, trocas tudo do beat, ya? Fama-me daquela e faça daquela aí Do, ya, do boi esquentaço Você sabe, ya, essa aqui, minha boi, essa aqui Jep from first, sempre no drip Yeah, let's get it, let's get it Encosta, para de me beijar e rezar Seu drip, pegando maninaki, chequece Lequece, fazendo a minha vibe Demos veste, caminho pra frente, não atrás Belidinho, belidinho, solidário belidinho, belidinho, belidinho Solidário belidinho, 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 belidinho Solidário belidinho, 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 belidinho Let's get it, let's get it Nencoche, esse que vídeo não estraga, olha como carrego Os mato não nego, ta corte o banzeiro, gatana nos feche Gucci, minha droppa ta bem fresh, look Canto tipo o novo Messi, canso ele não mexe no drip Nós tamo bata belidinho, dia em fama pro show de Zuzum Minha droppa ta mato de tipo Minha inveja, minha vibe, essa aqui é o vosso mande I think of all this money Reencosta,vii Espero aqui Claro que minha inveja Encreta Seu jif, pegando mânej nEike, sêquece Bequece, fazendo a minha vibe Demos veste, caminho pra frente, não atrás Belidinho,何 bebidinho, solidário belidinho Belidinho, belidinho, solidário belidinho, belidinho, belidinho da lida do belidinho Billy Jim, Billy Jim, Billy Jim, na lida do Billy Jim Billy Jim, Billy Jim, toda doba da lideira, Billy Jim Toda mano to a vim, cheguei no cegreira e eu puse o fim Minha vida é de vum, 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 funciona com que é o fim Como o ninguinho a pocho, zoom, zoom, break da mama atrás É sempre fresh, lutando na vida para nunca se perdesse Relax, compra muitos tipos e também fazer outra share I'm gonna do it, pega muitos bichos e também fazer rolé Minha mãe mergulha, peguei tudo que é G Tamo sempre na boa, com a minha topa já ninguém aguenta Com a lei do baile tamo sempre brilhant Tamo sempre pedindo sempre na oração Que ninguém me tira o pé do chão Pegamos juju, fazemos do money fazendo gula na minha mamã Debuta, não sabota, ganhou medo de pa e sombuta Minha topa veio da dificuldade, mexeu jogando o cachecuta Toda minha vida sou chupi, pega money, nike, chic e z Ficando uma cartilha de vencer uma descrever Encosta, para de me inveja e reza Seu jeep, pegando money, nike, chic e z Brickish, fazendo a minha vibe É sempre fresh, caminho para frente e não atrás Belecim, 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 Belecim... Belecim, Belecim, Belecim... Belecim, Belecim... Belecim, Belecim... Belecim, Belecim, Belecim... Legenda Adriana Zanotto